Kleber Santos Freire, de 33 anos, foi apresentado na oitava delegacia. Com ele, a polícia apreendeu quase um quilo de maconha, telefones celulares, cartões de recarga e três relógios. Kleber estava em um veículo que tinha sido roubado em São Sebastião do Passé. E foi exatamente isso o que chamou a atenção da polícia. Ao avistar o veículo, um policial civil tentou abordar o motorista que não parou. Houve perseguição policial. Kleber, que estava ao volante, só parou aqui neste ponto da Avenida Paralela, quando se viu encurralado entre uma blitz da polícia militar e o veículo do policial civil. Kleber é acusado de participar do tráfico de drogas na região da Chapada do Rio Vermelho, onde mora. Segundo a polícia, o grupo dele praticava assaltos à mão armada em Simões Filho e Salvador. Somente este posto, no CIE Aeroporto, já teria sido assaltado nove vezes. O acusado já cumpriu pena de oito anos na penitenciária Lemos Brito, por ter sido flagrado com duas metralhadoras e um revólver. Ele também responde a inquérito por furto e roubo. Kleber é suspeito ainda de ter participado do assassinato de Jair Rosado, nascimento Oliveira, de 25 anos. O rapaz foi baleado dentro do carro em frente à Universidade Católica, em Pitoaçu. O crime aconteceu em janeiro deste ano. O jovem era filho da delegada Lídia Rosado. Isso já vem sendo investigado. Isso aqui a gente só vai unir as peças. Materializar todo o que foi investigado e passar para a delegada competente nesse caso específico desse assassinato.